Oi, bom dia, meu primeiro dia oficial de férias por aqui Tudo bem? Tô feliz que meu amor vai me levar Caroninha? Caroninha, tá chovendo, tá nevando Tá nevando? Eu não tenho tênis a prova d'água Não, tem que comprar Investimento de quem mora em Vancouver, ó, veste É, uma dica, gente, guardar chuva é ilusão É só pra você achar que tá servindo pra alguma coisa, não serve pra bosta nenhuma Você molha tudo Daqui pra baixo, molha Foi muito menino, não serve pra bosta nenhuma Mostra a grama, não mostra a grama Dá pra ver atrás Tá nervando Primeiro dia de neve Vai virar uma caca isso Vai, é lindo só agora, depois vai virar uma caca Bom, sentei no computador aqui agora pra mostrar pra vocês algumas das receitinhas que eu tô pensando em fazer nesse Natal A que eu tô mais animada pra fazer e que eu espero que eu ache os ingredientes e que dê certo É uma vegan pot pie Pot pie é meio que aquela sopa que é coberta por uma massinha, sabe? Então fica tipo uma massinha de torta e quando você fura a massa no potinho assim dentro tem tipo uma sopa ou algo cremoso As mais tradicionais são de frango ou de carne, né? Mas eu achei várias receitas e daí achei uma receita aqui que eu achei muito gostosa Então vou deixar aqui de dicas se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo Ó, essa aqui que eu selecionei é desse canal aqui, The Happy Pair Ô, Dagoberto Ô, meu Deus do céu Tudo bem? Ele adora sentar aqui assim, ó, e ficar olhando a janela Que carência, hein, meu filho? Você pode dar licença pra mamãe só um pouquinho? Não? E essa receita, eu vou comprar uns potinhos assim, só que de cerâmica mesmo e que podem ir no forno Aí eles estão fazendo numa forminha mesmo E daí basicamente você coloca essa misturinha aqui Que eu vou fazer mais ou menos igual a que eles falam na receita mesmo, mas sem cuscuz A deles vai cuscuz Eu vou fazer só uma misturinha de cogumelos e alguns legumes refogados com um molhinho Tipo quando você faz óleo e farinha, sabe? Pra dar uma engrossadinha no molho E daí você cobre com uma massinha, ó, tá vendo? Isso aqui é uma massa Ó, e daí, tá vendo? Você cobre com uma massinha folhada Leva no forno e daí depois serve assim, ó, olha só que delícia E assim, eu amo massinha, assim, essa massa meio folhada, sabe? Massa de torta, assim, eu amo Então acho que vai ficar muito gostoso tentar fazer uma coisinha cremosa assim dentro Tipo uma misturinha de cogumelos e legumes cremosinha dentro Coberta por essa massinha folhada, sabe? Vou tentar fazer Espero que eu ache também o potinho que eu tenho que comprar pra procurar hoje Então essa vai ser uma das receitas salgadas A última vez que eu comi uma tortinha dessa foi num set de filmagem e tava muito boa E foi servida com purê de batata, ficou bem gostoso Então agora eu tô pensando se eu vou fazer o purê de batata também pra acompanhar No ano passado eu fiz uma receita que a gente sempre faz na minha casa Que é um arroz com lentilha e cebola caramelizada em cima, que fica muito bom Então assim, tô pensando nos outros acompanhamentos, mas eu acho que os acompanhamentos vão ser mais normais Tipo um arroz, um purê de batata, coisas mais de dia a dia E uma outra coisa que eu com certeza vou fazer nessa ceia Porque a gente fez no Thanksgiving, eu amei Então assim, sempre que eu tiver uma oportunidade eu vou comprar e vou fazer esse negócio É um assado vegano, muito gostoso, da Tofur Então assim, quem assistiu aqui o vlog de Thanksgiving viu que eu mostrei, né? Eu postei também no meu Instagram Então depois que eu comprar eu mostro aqui de novo pra vocês Mas é muito gostoso, é um assado recheado E que vem com um molho gravy, que é um molho super gostoso Tudo vegano, da marca Tofur Que super fácil de fazer, muito saboroso A gente amou no Thanksgiving Então com certeza vai ter também E daí acho que vai ficar uma mistura bem gostosa Essa tortinha, o assado, um arroz, um purê de batata Bastante comida só pra duas pessoas, mas é bom que dura, né? Uma das coisas que eu mais amo da época do Natal É você também nos dias seguintes, né? Ir comendo o restinho da comida da ceia Então vou fazer bastante comida E pra sobremesa Hum, estou ansiosa No ano passado eu fiz um pavê da Mucinha Do canal lá, da Mucinha Que tem milhões de receitas doces maravilhosas, veganas Aliás, se vocês não conhecem, deem uma olhada lá E eu fiz o pavê Dois Amores, da Mucinha no ano passado Ficou muito bom Tinha um caramelo de castanhas no meio Assim, maravilhoso A gente amou Eu tô cogitando fazer ele de novo Porque é tão gostoso E eu não fiz, né? Desde o último Natal Então eu até fiquei tipo Ah, será que eu faço de novo? Mas eu tô querendo fazer um crumble de frutas vermelhas Então vou mostrar pra vocês uma das receitas que eu vi Aqui também separei E daí eu vou tentar reproduzir Pra ser a nossa sobremesa da ceia de Natal Ó, o crumble de frutas vermelhas Que eu separei é desse canal aqui Wicked Foods Chama Vegan Berry Crisp The Wicked Kitchen Aliás, é muito fofo o vídeo que ele faz junto com o filhinho dele É muito bonitinho Quem quiser, olha aí, dá uma olhada na receita Ela parece ser bem simples até, né? São frutas vermelhas Com daí uma farofinha, assim Que você faz uma mistura de farinha Com amêndoas e com manteiga vegana Eu amo, amo, amo crumble E eu amo frutas vermelhas Eu sei que o Matheus também gosta Porque daí não fica tão doce Ele fica meio azedinho, sabe? Da amora, do blueberry, do morango Então assim, tô super animada Também pretendo muito fazer essa Vou dar mais uma olhada aqui Se eu mudar de ideia Enfim, depois eu mostro pra vocês Mas queria deixar algumas dessas ideias Só pra vocês verem como Eu sempre falo, né? Comida vegana não tem nada de sem graça Dá pra fazer tudo quanto é receita Numa versão vegana Claro que aqui a gente tem acesso a muito mais coisas Aí no Brasil é mais difícil mesmo Achar alguns ingredientes Mas queria só deixar, né? Essa pontinha aí de Nossa, peraí então Deixa eu dar uma pesquisada Vai que eu acho alguma coisa legal Alguns canais aí de YouTube pra olhar Com certeza o da Mucinha é um dos meus preferidos Eu sempre faço as receitas delas E são muito gostosas as comidas Tem um outro canal que eu adoro também Que é o Tá Na Mesa Veg Muita coisa gostosa E também tem playlist de coisas pra Natal Tanto de sobremesa quanto de salgado Um outro canal que eu adoro as meninas É o Vilganas Muita coisa gostosa também Eu já testei fazer salgadinho As coisas que elas ensinam E assim, maravilhosas as opções Então assim, deem uma procurada Tem muita coisa diferente pra tentar E vocês ainda tem aí uns dias Pra ir atrás dos ingredientes, né? Então espero que alguns de vocês Se animem aí também Pra fazer uma ceia vegana Hoje eu vou no supermercado Então as coisinhas que eu consegui comprar E tal, eu mostro aqui ainda nesse vídeo Mas fiquem tranquilos Porque eu vou gravar toda a nossa ceia de Natal Já que infelizmente A gente não vai conseguir fazer nada esse ano Vai passar só eu e o Matheus aqui em casa mesmo A única coisa legal e diferente Que eu vou conseguir fazer É cozinhar, né? Fazer uma ceia aí bonita Fazer comidinhas gostosas Que é o que eu amo fazer Então vou compartilhar isso com vocês também, tá? Logo depois do Natal eu posto esse vídeo Mostrando tudo que eu cozinhei E a mesa posta Tudo que a gente comeu O que a gente achou Mas até lá, entendeu? Eu tô aqui assim, salivando E eu fico vendo essas receitas E eu falo Ai, mas acho que eu preciso testar antes do Natal E daí já tô eu aqui querendo Fazer uma semana inteira de receitas maravilhosas Mas tá chegando Vou me segurar, né? Porque senão a gente come muita besteira Eu amo Natal Então assim, mesmo sendo longe da família Mesmo sendo só a gente A gente vai ver filminho de Natal Com certeza já é uma tradição, né? Minha e do Matheus Os nossos natais envolvem filminhos de Natal Vamos comer bem Vamos tomar um vinho E é isso Vai ser gostoso mesmo assim Bom, gente Me fechei aqui no quarto Porque o Matheus tá em reunião Aliás, pra quem não sabe O Matheus tá com o canal No YouTube dele, né? De animação 3D E ele tem o Patreon Que é uma forma, né? Das pessoas ajudarem o canal Então você paga um pouquinho por mês E daí ele faz videochamadas Com as pessoas que assinam o Patreon dele Então uma vez por semana Ele senta por uma hora E faz uma videochamada com todo mundo E daí ele tira dúvidas dos projetos das pessoas Dá feedback e tal É muito legal E ele é super didático e tal Ele já foi professor Ele ama isso Então assim Muito fofo ver ele fazendo isso Se alguém tem interesse Se alguém tá estudando animação 3D Não deixa de entrar lá no Patreon dele Que vale muito a pena Ele dá uma super atenção pra todo mundo É muito fofo Mas enfim Me fechei aqui no quarto Cheguei no mercado Comprei Consegui comprar tudo o que eu queria Pra ceia de Natal Então vou mostrar algumas das coisinhas pra vocês Comprei morangos e blueberries Natural mesmo A gente tem congelado aqui Mas eu quis comprar o natural Porque na receita fala Que é pra ser assim mesmo Fresco Esse aqui é o assado vegano Que eu falei da Tofur Que a gente já comeu ele no Thanksgiving Vem e amou Então vou fazer de novo É bem básico Ele já vem com molhinho Você deixa um pouco no forno Depois mistura Joga o molho por cima E é assim Maravilhoso Então vai ter isso também com certeza Consegui comprar os potinhos Então esse aqui até vem com tampa Achei muito bom Mas sem a tampa É bem uma forminha Tá vendo? Só que pequenininha Então é muito bom Que dá pra fazer porção individual E a minha ideia é fazer assim Uma porção pra cada Daquela sopa torta Que chama pot pie Então vou usar isso aqui Vou pôr a massinha por cima E colocar pra assar Achei a massinha que eu queria Essa massa é daquela massa folhada Acho que vai ficar super gostosa A Bruna Bruna Vegan Life Minha amiga Que já apareceu aqui no canal E que eu sempre indico lá no Instagram Foi ela que me indicou Então essa massa aqui Não tem nada Não tem leite Não tem manteiga na massa Ela é vegana Então tô muito feliz Porque agora eu vou fazer um monte de coisa Com essa massa folhada aqui em casa Comprei mais cogumelo Já tem aqui Mas eu quero que tenha bastante cogumelo No recheio Então eu comprei esse Porto Belo Bem bonitão Comprei Maple Syrup Que eu sou apaixonada Uma coisa bem canadense Que as pessoas colocam em cima de panqueca É muito gostoso isso aqui E é um ótimo substituto Pra mel Pra quem gosta muito de mel Ou até de açúcar E é uma delícia isso aqui Uma perdição E vai aqui no doce Junto com as frutinhas E a farofa Que vai por cima Pra fazer o crumble Comprei também Esse pote assim Pra fazer a sobremesa É bem de torta Tá vendo? E eu não tinha nenhum transparente Assim Eu tenho um branco Que é um pouco menos fundo Então achei que esse aqui Vai dar o tamanho ideal E assim Ansiosa Acho que vai ficar maravilhoso Isso aqui Comprei mais uma Margarina vegana Que é a manteiga vegana Que a gente come aqui em casa Essa Bessel É maravilhosa E vai bastante na receita Tanto do crumble Quanto da pot pie Então comprei mais uma Só pra garantir Que vai ter aqui Até o Natal E nada a ver com a ceia de Natal Mas comprei chocolate Porque eu encontrei esse aqui também Que é vegano Não tem leite Não tem nada nele Normalmente quando é acima de 70% Tem vários que não vão leite É só vocês olharem nos ingredientes Comprei esse aqui então Que é da marca mesmo Do mercado Porque eu tava com vontade De comer chocolate E é isso Eu tô muito animada já Pra fazer essa ceia Porque eu gostei muito Das minhas ideias E eu amo cozinhar Tô assim ansiosa Queria que fosse amanhã Mas tudo bem Vou guardar tudo E me segurar aqui Mas acho que é isso Pelo vídeo de hoje Amanhã eu começo A grande arrumação aqui em casa Vou fazer a Marie Kondo Pra quem não conhece É um método aí De se desfazer das coisas Desapegar e organizar Então o próximo vídeo Neste canal Vai ser uma grande De uma catança E organização nessa casa Vou tentar sempre Nesse período de férias Trazer vlogs quase que diários E mostrando sempre Tudo que eu tô fazendo Pra vocês Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau